Olá a todo mundo, tudo bem gente? Pessoal, eu tô começando um live aqui com o Maurício Meirelles, como vocês estão vendo, esse gênio Pô, obrigado, pessoal que não faz ideia quem eu sou, Maurício Meirelles Da comédia brasileira Hoje, nós vamos responder finalmente a pergunta que mais fazem pra mim o tempo todo Por que o CQC acabou? Era essa a pergunta? O que era se a gente transa? Porque a pessoa pergunta muito se a gente transa Todo mundo acha que todo mundo no CQC é viado, todo mundo Não vamos falar disso, nós vamos falar por que o CQC acabou E nós vamos fazer o seguinte, baseados naquela série 13 Reasons Why Nós vamos falar em 13 motivos por que o CQC acabou Vamos falar então por que não está no ar? Vamos direto ao assunto, por que o CQC acabou e motivo 1 Eu vou ter que dizer, tá? Vai, vai, pode falar Eu acho que a gente tem que falar São 13 motivos, né? É o seguinte, nós temos que dizer É que o programa tinha uma cara, tinha uma alma Teve uma pessoa que saiu, uma pessoa que fazia o programa que saiu Que era a cara do programa, entendeu? E aí, quando essa pessoa saiu, já era Realmente Todo mundo sabe que o CQC perdeu muito o seu DNA Quando o Ronald Rios saiu do programa O Ronald Rios era o principal integrante, na minha opinião Ele era o carro-chefe do programa E assim que ele sai do programa, o programa perde parte do seu DNA E tem mais, o Ronald Rios, ele falava mal do CQC antes de entrar Ele falou mal do CQC enquanto ele estava no programa E falou mal do CQC depois que ele sai Ele foi o grande visionário do programa Ele já falou Ele é coerente Ele foi do futuro, Thais Ele já veio sabendo que o programa ia acabar Por isso que ele falava tão mal Inclusive tinha uma matéria até que eu li Que o Ronald Rios foi o principal formulador do programa As principais ideias eram dele E quem escreveu essa matéria foi o Ronald Rios Foi ele mesmo que escreveu a própria matéria Falando dele mesmo Assim como o Nath Graceno também falou dela Assim como eu falo de mim E todos nós falamos de si próprio Motivo 2 Motivo 2 Essa conversa, esses três motivos Vão envolver também vários integrantes Que mandaram os seus motivos Ah, vai ter gente mandando? Claro Esse é um dos motivos pelo qual Essa live aqui está melhor do que o próprio CQC Está mais organizada que o programa Porque os últimos convidados Eu me lembro que na época que você fazia Era o Ronaldo de convidado Isso, o Neymar A gente chamou uma vez Iver Sangalo Uma vez a gente chamou a Núbia de Oliveira Depois que você saiu Era esse o nível dos convidados Então assim Tem convidados importantes aqui nessa live Vamos fazer o seguinte Motivo 2 Já é uma fita que nós recebemos De um dos ex-CQCs Eu estou falando dele Eu estou falando de Marco Luque Ele mandou a fita dele Ele usa a fita ainda Ele usa Ele usa a fita e usa outras coisas Chá de fita Vamos ver Marcelo Taz O CQC acabou Marcelo Taz O CQC acabou Porque esculhamparam Com o nosso país Marcelo Taz está todo esculhampado Botaram muitos ingredientes Do nosso bolo Muita farinha no bolo Não conseguimos mais fazer o bolo É por isso que estou indo para Antártida Tchau O Marco Luque Às vezes eu não consigo entender direito Ele está sempre Às vezes você não consegue Eu nunca entendi o que o Marco Luque falou Ele falou várias coisas Eu só consegui gravar É que é muita farinha Ele falou Sim, foi uma mensagem subliminar Farinha Neve Cocaína Eu acho que tem a ver com cocaína Ele estava no helicóptero Ele estava muito mal no helicóptero Neve Neves Neves helicóptero Se já fizeram aí Se você linkar uma coisa na outra Vocês vão chegar à conclusão Motivo 3 Eu vou ter Agora eu vou ter que falar Entregar uma coisa Que a gente nunca falou Em nenhuma entrevista As péssimas instalações Da produtora Que fazia o programa É, isso é verdade Mas eu estou falando, gente De péssimas mesmo Não estou falando assim De que era Não, não é piada Não é piada É fato mesmo Não estou falando de um lugar Mais ou menos Tem até um ex-produtor do CQC Que ele Quando acabou o programa Ele foi para a Cracolândia Isso é verdade Foi até resgatado Ele estava muito feliz Que ele mudou muito de vida Para melhor Porque da Cracolândia Isso Eu vou falar o seguinte Nós temos um vídeo Para vocês terem uma ideia De como era Como era o camarim Vocês viram Vocês viram os caras do CQC Todos com aquele terninho O preto Deixando claro Era o mesmo terno E eu usava um terno Do Ronald E vocês não tem ideia Onde ficavam Esses ternos Vocês vão ver agora São imagens fortes Parece até o Datena Chamando E quer ver Porque é chuva Vocês vão ver Você vai ver Vamos ver Vamos ver as imagens Imagens Eu sou o Marco Aurélio Roteirista do CQC E hoje Em véspera de carnaval É dia de esportes aquáticos Na produtora Se divertindo muito Sob a água Cigurino Quase Um pouco alagado Aguinhado Sapato da Mônica Sapato da Mônica Perigo É isso aí gente Nós estamos correndo atrás Maravilhoso Yuri André André, Yuri E o Marco Aurélio E o Marco Aurélio Os roteiristas O pessoal se preocupa hoje Com uma coisa muito banal Chamada lei extrabalista A gente se preocupava Com leptospirose Era assim que era trabalhar Não sei o que As pessoas não saibem disso Era o mesmo termo A gente usava o mesmo termo Às vezes por 4 semanas 5 semanas A água Não era suor Era a própria chuva Que caía da calha E não é só isso não O que mais tem? Tem a privada Putz A privada Como é que é a história da privada? A privada do camarim Estou falando agora lá na Band Sim, sim Na reunião de pauta Camarim das Estrelas Porque tinha uma privada Que falava Falava não Ela gritava Ela gritava durante a reunião de pauta Ela fazia Era o Chewbacca E obviamente Atrapalhava a reunião de pauta E a gente tentou destruir Essa piada Essa privada Essa privada várias vezes A gente Assim O Rafinha uma vez Foi lá Chutou e tal Os caras iam lá Consertavam daquele jeito E ela continuava gritando Teve um dia Que eu fui lá E dissequei a privada Eu tive uma paciência Eu cheguei antes Aí eu fui lá E desmontei Em doze peças A privada E joguei Cada peça Em um lixo Em pontos diferentes Você fez tipo o caso Iocke da privada Você jogou? É mesmo? Você fez isso? Eu Eu espalhei os pedaços Sabe o que é o mais legal? Você falou isso Eu estou na Band ainda E o pessoal está vendo Eu falo é tipo E aí galera Grande abraço Um beijo para a Band Um beijo O pessoal não está assistindo O pessoal está procurando emprego Agora eu me fudi Agora 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 Já virou notícia Em algum site No ego Não O ego acabou Aliás Podia fazer um Ego Por que o ego acabou? Porque André Sorak Se converteu Acabou as fotos Voltamos lá Motivo 4 Vamos lá Motivo 4 Motivo 4 Vai anotando O pessoal que chegou agora São 13 motivos Pela qual o CQC acabou 13 Reasons Why Bora Motivo 4 Rafael Cortez Ah sim Sim O Cortez Que passou uma temporada Na Record Ele saiu do CQC Ele foi para a Record E quando ele voltou Para o CQC Ele estava muito gripado Porque ele ficou muito tempo Na geladeira Isso atrapalhou A fono do Cortez Eu quero dizer Novamente Vivem fazendo piadas Que eu tenho Que eu tenho Briguinhas com o Cortez Eu quero mandar um beijo Para o Cortez Que está lá na Record Parabéns O Rafa saiu da Record Ele não está na Record Não Ele não está Onde que ele está Eu acho que ele está Na SBT Ele foi fazer Algum projeto De negoadinho Olha Onde quer que você esteja Eu acho que ele está Na internet Da Globo Na Globo Ele está Ele está no Big Brother Mas ele faz Ele faz um negócio Ao vivo Do site No Twitter E se você tiver Cadastrado apenas No negócio Do MercadoLibre.com Acho que os 10 primeiros Que se cadastraram No MercadoLibre.com Conseguem ver o Rafael Cortez Fazendo uma entrevista Nossa Se a gente Se a gente continuar falando assim Ele vai acreditar que Não, mas tem a ver Acho que só quem é Do Pão de Açúcar Tem um cartão Ah, cartão mais É o cartão mais Quem tem cartão mais É quem assiste o Rafael Cortez Você assiste exclusivo O Rafael Cortez na Globo É um negócio assim Mas ele é ótimo Calma Ele mandou A fitinha pra gente ver Ele é muito bonitinho Vamos ver a fitinha de Rafael Oi Taz Oi Mau Tudo bem? Como é que vocês estão? Sou eu A lenda Só pra explicar Três razões pelas quais Eu sei que esse acabou Eu saí Aí eu demorei muito pra voltar Eu voltei O Taz saiu O Dan entrou O Luke nunca acertou Uma piada no roteiro A direção jamais foi dada Um brasileiro Ronald Rios Passou pelo programa A Calabresa Foi subaproveitada A Nath Foi contratada Rafinha Basso Fez o que fez Agora duas razões Absolutamente Incríveis Pra terminar Taz jamais deveria ter ido embora Porque daí entrou E Maurício Mereles Destruiu o programa Quando fez Em todas as pautas internacionais Aquela idiotice De Paper Rock Scissor Que foi uma das piores coisas Que o CQC já viu Em matérias internacionais Ainda mais depois De um contexto Onde Rafael Cortez Invadiu o tapete Vermelho de Veneza Nunca vamos esquecer disso Tchau gente Ah que bacana Eu queria falar duas coisas A primeira é que estamos bombando Tem muita gente assistindo A gente ao vivo Obrigado E teve uma coisa Que o Rafael Cortez Falou que As minhas matérias internacionais Estragaram o programa Rafael Cortez Que fez o grande sucesso Foi O último sucesso do CQC Foi a matéria com o pessoal Do Orange is the New Black Que deu o último respiro Na imprensa A gente foi pra Home Dual Sim A gente foi pra Home Dual A gente foi acusado de Machismo Racismo Homofobia Parabéns Cortez Grande abraço A os consumidores Do Pão de Açúcar Que assiste A Rafaela Cortez Com exclusividade Trazou o cartão mais Quero mandar um beijinho Pro Rafael Cortez Aliás A gente pediu uma razão Ele mandou Top 5 Mas ele é maravilhoso Eu gosto muito do Rafael Cortez Eu também Eu não sei onde ele está Mas ele é maravilhoso Vamos só lá Posso puxar a próxima razão Razão 5 Pela qual o CQC acabou Essa razão Essa é a razão Essa me deixa muito machucado Esta é a razão Essa é uma das principais Motivo 5 A lhama A lhama A lhama Vocês se lembram Que foi contratada uma lhama Na Copa do Mundo Pra adivinhar os jogos O fato das pessoas Não se lembrarem É um motivo É Mas vamos falar sério Por que que a lhama É um motivo Eles contrataram Quer mostrar um pouquinho Da imagem da lhama Eles contrataram uma lhama Pra fazer isso daqui Bota as imagens aí Pra gente ir comentando Olha só A lhama é isso daí A gente tava lá Mas aí é a Calabresa Aí é a Calabresa Calma Não pessoal Vai achar que a gente Tá criticando demais Aliás um beijinho pra Calabresa Aliás um beijinho pra Calabresa Ela tá indo lá Falar com a lhama Com a sua sexualidade exuberante Essa era a lhama Essa era a lhama Contrataram Acho que foi na temporada Da Copa do Mundo 2014 Ela adivinhava os jogos Do Brasil Foi o último Foi seu último ano Foi Quer dizer Temos uma relação aí Entre lhama e você Mas fala mesmo Depois explica O que aconteceu Eles contrataram uma lhama Pra fazer As adivinhar as ações Tipo o polvo Só que essa lhama Ela tinha Produtor Não tô zoando Tinha tratador Tinha Tinha advogado Tinha massagista O pessoal Tinha repórter Não tô zoando Tinha repórter Não sei o que Você que ganhava Menos que a lhama E isso gerou Talvez Mais de um Mais de um Eu diria que só um repórter Não vou falar o nome Do André Olhi Mais de um Só um repórter Ganhava mais que a lhama E eu ficava muito puto Porque eu gravava demais Eu ganhava menos que a lhama Marcelo Tyson É triste mas é verdade E aí eu ia pra matéria Falava assim Porra vou dar o meu melhor Sendo que a lhama Tá lá ganhando do bem E do melhor E aí a gente teve Um alto boicote Por ciumeira De um animal peruano Motivo 6 Motivo 6 Foram os argentinos Que contrataram a lhama Mas só argentinos Só esse motivo Motivo é Argentinos Eles são argentinos A gente é brasileiro Eles mandavam a gente Motivo 7 Motivo 7 Vamos lá Motivo 7 O ciume do 7 Motivo 7 É melhor não se alongar Nesse motivo É o 6 foi muito Eu quero Sabe quem vai trazer O motivo 7 Quem É mais uma fita Que nós recebemos Guga Noblar Quem Guga Noblar Seu produtor né O nosso repórter Em Brasília Quem que é Guga Noblar Guga Noblar Eu Ronald Vai Guga Olá Marcelo Taiz E meu querido amigo Maurício Chorão Meirelles Então Eu acho que o CQC Não acabou por um único motivo É tipo a extinção dos dinossauros A gente sabe que caiu o meteoro Que o meteoro extinguiu o dinossauro Mas não foi isso com o meteoro Teve uma série de eventos ali depois Que ajudaram na extinção dos dinossauro O CQC é mais ou menos isso Teve ali o nosso meteoro Que foi talvez a queda de dois pontos Na audiência Isso aí começou a gerar uma série de tumultos Essa reformulação aí do programa Eu acho que junto com a queda de audiência Junto com a crise econômica Que o Brasil tava enfrentando Eu acho que isso tudo Contribuiu Pra deixar o CQC numa posição muito frágil E aí É claro O CQC acabou Caminhando pro fim Que a gente nem sabe se é o fim mesmo Que ainda fica uma certa especulação De ah talvez volte um dia Eu acho que se quiser voltar um dia Teria que ser um programa mais Focado em política e denúncia Como é o CQC da Itália Se o Taiz voltar O CQC volta Se o Maurício voltar Vamos lá Lembro dele É o Guga Noblar Falando bem de você Ele falou de mim Eu não sei Se você voltar Ou se você quer ser volta Se eu voltar Um beijo pro Guga Noblar Eu acho que depois que o Guga falou isso Eu acho que o motivo é a maconha né Ele falou um negócio Que eu não deu pra entender muito não Vocês percebem que o Guga É um cara Que ele não consegue ficar parado Enquanto ele fala Sim É maconha também Motivo Oito Oito Cara Vamos fazer assim Não sei se Dá pra falar do negócio do Luke Sabe o que que é Do vício lá Sabe o que que é Vício é uma coisa pessoal Eu não sei se a gente deveria falar de vício De uma pessoa Que não está aqui Inclusive Mas ele já Eu acho que ele já tem Ele fez Ele mostrou esse vício No programa É Mas a gente pode falar O Luke era muito viciado Ele era viciado Tinha um problema Tinha um problema com tóxico mesmo Acredite Não é uma piada Isso atrapalhou muito Não A gente tem imagens A gente tem Eu nunca fumar Eu nunca fumei não Mas eu já fui viciado em muitas coisas Você foi viciado em que? Em canetinha velho Eu já Eu já Para com isso Você era viciado? Imagina aquele estojinho 26 canetinhas Aquele cheirinho Marrom, a verde Não, peraí Peraí O cara está tendo Ô produção Arruma uma canetinha aqui pra ele Ô Juju Ô Juju Vem aqui Juliana Senhoras e senhores Juju Muito obrigado Juju Ô Luke Vamos fazer o seguinte Você fica com a canetinha aí Pra você se acalmar Ai gente Tá viciando Enquanto ele fica degustando uma canetinha Olha a amarela Nós vamos fazer o CQ teste Chega aí Tassi Na de um Na de um Nós vamos fazer Ô Marco Luke Para de cheirar essa canetinha Dá essa canetinha Dá essa canetinha Cola Cola Smiley Smiley Precious Smiley Eu não consegui Para de cheirar isso Go away Go away Tá sem Ai meu Deus Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos para o intervalo Eu vou ver se eu resolvo Eu vou ver se eu resolvo Esse problema Depois do Depois do intervalo Tem palavras cruzadas Até mais Daqui a pouco Pois é O vício do Luke Atrapalhou muito Porque quanto mais ele cheirava Aquela canetinha Menos retardado ele ficava E aí foi perdendo O personagem dele Ele foi ficando muito Ele se levou muito a sério Aí passou essa coisa toda Antigamente ele fumava Cheirava mais canetinha Ele ficava mais retardado Agora ele está quase normal Ele está em outras horas Está falando Fala normal Ele fala Serginho Gróis Ele consegue ler o roteiro Entendeu Então assim Acabou a essência de Marco Luke Na época retardada dele Enfim Foi o motivo Motivo 9 Motivo 9 Motivo 9 Temos convidados Temos um convidado agora Muito ilustre É um global Global Aliás o CQC Olha como a gente era Bola estatal Naquela época A gente não dava Nenhuma bola para nós mesmo Agora a gente fala Agora temos um convidado global O cara estava sempre com a gente Um mano Sensacional O galã Do programa Felipe André Gosto muito Vamos lá Olha isso Marcelo Taz E aí Tazito Beleza Maurício Meirelles A única contratação Que deu certo No CQC Depois da formação Original É claro E esse é um dos motivos Não, não Ó Por que que o CQC acabou 30? Eu fiquei na dúvida Se era pra falar uma zoeira Se era pra falar uma coisa séria Mas Vocês não estão vendo O que está acontecendo Na política Desse nosso Brasil Hã? E vocês não perceberam Que em algum momento Não tinha mais política No CQC? Será que essas coisas Estão ligadas? Seria Uma ação coordenada Para extinguir Os maiores combatentes Do Congresso Nacional Hã? Hã? Será esse o motivo? Será o perigo Que o CQC Oferecer Essa política Aiada? Olha o que está acontecendo Imagina ter CQC Hoje em dia Esses caras Iam ver um segurança Iam sair correndo Achando que era alguém Do CQC Talvez essa tenha sido Uma das razões Talvez uma das razões É que todo mundo Veio pra Globo Garoto É Marcelo Taz Na GNT GNT Globo Também Taz Estamos todos na Globo Menos Maurício Meirelles Maurício Meirelles Estou te vendo daqui Não é? Muito bem Beijos e abraços Pra vocês Muitas saudades De Maurício De Marcelo Taz E do CQC também Mas por aqui Está ótimo também Tchau Obrigado André Olli O André Olli Ele só exagerou um pouco Porque Danilo Gentili Está no SBT Agora olha Rafael Cortez Que está lá no Como é que ele chama? No aplicativo Mas é da Globo Passa você baixar O aplicativo do Pão de Açúcar Ele está Mônica Iose Está na Globo Dani Calabresa Eu estou no GNT Na Globo Ele está na Globo André Olli Marco Lu Que está no alto Está na Globo Todo mundo está na Globo Menos Menos Quem tem outras oportunidades E lembrando que Você não está na Globo Você está na GNT GNT é do Grupo Globo É Assim como o Praia Grande É do Grupo Praias É tipo assim É uma coisa que você fala Você está em Cancun Porque você está Não Você está em Praia Grande Espera aí também Tem um recalque? Tem Mas também Ah estou na Globo Não está Está ali Espera aí Eu vou ver se eu arrumo um lugar Não aqui Essa live está dando Mais que o GNT lá Pessoal do Zorra Olha que talento Que nós temos aqui Vou fazer o bordão Cheguei O Zorra já mudou Você está sacanhando o Zorra Sério Por favor Eu queria muito ir para a Globo O dia que pagasse bem Bom Mas é Estava reclamando Bom Mas enfim Daqui a pouco Nós vamos começar Motivos Motivos Pela forma Marcelo Tais Saiu do GNT Vamos fazer em breve Eu queria mandar um beijo Rapidinho Ainda estou na Band Beijo Você está na Band Ainda estou Estou abrindo meu celular De 5 segundos Para ver se ainda estou Você está na Band mesmo Estou Ainda estou lá Ainda estou lá Eu até tinha dúvida Se é a Band Não A Band existe A Band é o 13 A Band está no ar É o 13 A gente está lá ainda Está lá fazendo Masterchef Beijo para a Band Aquele canal que faz culinária É a Band É a Band Não é que eu vejo Algumas vezes pastores E a Band agora é só Masterchef Vai ter pastores Masterchef Os pastores cozinhando Vai ter Vai ter o Masterchef Cozinhando o hóstico Cozinhando o hóstico E vai ter o Masterchef Champions League Que é o Cristiano Ronaldo Jogando purê É Porque tudo agora É Masterchef Eu estou aprendendo a cozinhar Marcelo Tais Só para entrar na Band Com o programa Deixa eu mandar um beijo Para a Band Antes que você seja demitido Eu vou Eu não sei fazer nem pão Deixa eu mandar Grande abraço A todos Eu vou ser demitido a Band Maurício Obrigado por você ter vindo aqui Você arriscando o seu pescoço Por que eu fui o único que vim? Porque eu não estou na Globo Eu sei que eu fui a sétima opção André Não posso Estou gravando Não sei o que Maurício pode Eu estou GTA Posso Era GTA ou vim Vim Grande abraço Ai Jesus Muito bem Vamos lá Jesus também está na Globo Jesus Jesus está na Band Jesus está na Band Ou na Record Ou na Record Ou na Record Melhor que o ano Eu até me perdi Motivo qual? Décima razão Motivo 10 A décima razão Vou falar A décima razão Marcelo Taz Como assim? Vou até escrever aqui o motivo Eu acho que o CQC acabou Vamos falar sério agora Porque todo mundo fala assim Ai o CQC acabou Ai porque o Taz Saiu do programa O Taz saiu do programa Muita gente para na rua e fala assim O CQC acabou porque o Taz saiu De verdade Eu acho que o CQC acabou porque você demorou para sair É que assim Já tinha dado assim Em 2012 Já era para você ter saído Você meio que fez uma hora extra desnecessária para o programa Tinha que ter saído antes Você tinha que ter saído numa época que estava no auge Em 2010 Porque ainda dava para a gente se reconstruir do auge Você deixou estar na bosta para sair A gente já estava bem A gente estava igual a privada A gente estava bem na merda Ai você falou Eu vou sair Ai você abandonou um barco Que não tinha mais para onde ir Podia botar o Dan Podia botar Pô qualquer uma pessoa Ai assim O Dan não conseguiu Se o Dan Que é um gênio na minha opinião Não salvou o programa Você quer dizer que o Dan Apresentava o programa melhor do que eu Não O Dan é melhor do que você O Dan está na novela Você está onde? No GNT Pronto Fim Você está lá nas praias Praia Grande Onde é que está o Dan? Novela Em duas novelas Está na raquete Ainda que volta Às vezes passa Você é muito ambicioso Muito Você é um homem muito ambicioso Eu fiquei com raiva Com o negócio que o Andreoli Falou que eu não estou na boa Nós vamos dar um jeito nisso Mas você está me dificultando Grande abraço Aos diretores que estão assistindo Eu nem sabia que eu existia Atenção Ele é legal gente Motivo 11 11 Vocês que estão indo pro Jack Ah muita gente pediu Para falar do motivo 11 Motivo 11 Agora aquele motivo principal Que a audiência está fervilhando Porque é sobre ele Que vamos falar Oscar Fim Pequeno Pônei O Pequeno Pônei Deixa eu Eu vou até Dizer Uma introdução melhor O Pequeno Pônei A gente pediu Para os CQCs Que quisessem Nos mandar as razões E o Pequeno Pônei Vai dizer a razão dele Muito sério Vocês vão ver E aí Taz E aí Maurício Meireles É o seguinte Acho que quando uma coisa acaba Não é para uma ou duas É um montante Um conjunto de coisas Para mim Eu destaco Cinco pontos principais O primeiro foi A saída do Danilo Acho que quando ele saiu Para Agora é Tarde Já começou a balar As estruturas Porque tem essa máxima Em time que está ganhando Não se mexe Segundo ponto Foi a saída do Rafinha Basso Por conta daquela piada Que ele fez Ele levou o jornalismo Moleque Muito a sério Que ele fez uma piada Muito moleque Ele se ferrou E ferrou o programa Um pouco também Porque as pessoas deixaram De ver um cara Que fazia parte Do time principal ali Principal que eu digo Do elenco original Terceiro ponto Não é porque Eu estou aqui falando Para vocês Mas acho que tem muito A ver com você também Porque nada contra o Dan Acho ele um incrível ator Mas você tinha Você era o programa Você tinha muito DNA Do programa Porque as pessoas Encaravam você Meio como o professor Xavier Que uniu a galera Que fez o programa E tudo mais Então quando você sai Qualquer pessoa Que entrasse no lugar Qualquer pessoa Não é porque foi o Dan Se fosse eu Qualquer outra pessoa Ia ter um Essa pessoa não é o Taço Não é o Careca lá Como as pessoas falavam O quarto ponto Para mim Eu acho que tem a ver Com o que é isso Que eu estava falando Do DNA Que foi o porquê A gente estourou Porquê o programa Deu tão certo Que era fazer Matéria política A gente Nos últimos Três anos Que eu lembro A gente não Fazia tanta Matéria política A gente estava Direto em Brasília E de repente A gente quase Não ia mais Então as pessoas Esperavam para saber Qual era a nossa Opinião política Com humor Na época E não só Um programa de humor Que foi o que Meio que Começou a acontecer Lembro que Matéria política Mais forte Era o Tachijá Que ia nas Cidades interiores E fazia E ir para Brasília Se tornou muito Escasso E o quinto Fato Para mim Foi a minha saída Porque eu sou um cara Muito bonito E muito fofo Afinal Eu sou um pequeno Pônei Ou era Valeu Foram bons pontos Ele não arruma a cama Eu não conseguia Ver os pontos Eu tentava Prestar atenção nele Mas a cama dele Eu fiquei vendo Muito se ia sair um cara Saiu o Cortez Para Oscar Fecha a porta Desculpa Cortez Que está aí agora Pão de açúcar Mas ele Ele tem um ponto Ele tem Cinco aliás A gente pediu um Ele mandou cinco É mas ele falou Um negócio Eu vou falar de verdade Esse negócio De a gente não cobrir Política A gente ter sido Digamos assim Boicotado a cobrir Política Atrapalhou Porque eu era repórter A gente era proibido De entrar no Senado É isso que eu ia dizer Fomos proibidos Primeiro na Câmara Dos Deputados Depois no Senado No Senado Nunca entramos Nunca entramos Aí depois a Câmara Começou a proibir Que foi na época A gente foi do Henrique Eduardo Alves Que era o presidente Da Câmara Bloqueou a gente Aí a gente começou A não entrar no Itamaraty Não entrar em nenhum lugar E aí A gente começou a fazer Muita matéria Sem ser política Com mais celebridades Só que a gente tem que contar Toda semana com celebridades Como a Geisa e a Ruda E às vezes ela não podia Porque o Super Pop Tava ligando muito E aí É muito foda A gente tenta A gente barganou muito O Super Pop detonou Não A sorte que o Ego acabou Hoje daria pra voltar Daria Porque a gente teria Toninho do Diabo Ou a André Surak Mas teve esse problema mesmo Eu cobri muita festa Da André Surak A André Surak Parecia o Carrefour Toda semana tinha Aniversário dela A gente fazia muito Motivo 12 Esse motivo Tem a ver Com safadeza É Eu vou ter que revelar agora Uma coisa que eu nunca faço Que é a vida pessoal De algumas pessoas Que faziam aquele programa E aconteceu O que não se esperava Que é Um integrante Se relacionar Com a Mulher de outro Campanheira de outro Entreguro Foi muito chato aquilo Foi uma traição Tipo um integrante Pegar o Eu acho Uma palavra um pouco forte Mas foi isso que aconteceu Foi uma furada de olho Foi o talarico Que dizem hoje Os jovens E assim Eu não quero prejudicar Mais você Hoje Porque foi com você A gente sabe disso Mas a Emily tá bem A Emily tá legal Ah Ficou Uma situação chata Mas ela Inclusive Ela e o Oscar Já estão Até resolveu a situação Tem uma hora de pensão Ah então Aquela cama ali Não Aquela ali já é minha mãe Desculpa Tá Trazer esse assunto aqui Emily Emily Você é uma querida Ela não tava Ela tá no motel Podia ter os namorados E aí ela ficou Ela é o de Ferreiro Quem De Ferreiro DNX Zero É uma banda Já acabou Não acabou O que a banda A banda acabou Acabou igual o CQC Motivo Último motivo Motivo 13 Eu até escrevi aqui Tava na hora Esse eu fiz questão de escrever O motivo 13 Mais importante É o mais importante Sabe por que o CQC acabou Gente Porque deu a hora Dele acabar Tem hora Que as coisas Tem que acabar Vamos lá Entendeu Até arregaçar as mãos O CQC acabou Porque você Pequeno filho De uma puta Você parou De assistir Peraí Você não vai falar Porque hoje Vocês falam assim Ai O CQC De mim Qualquer porra De matéria dual Tem um filho da puta Lá Simval Sampaio Devia voltar O CQC Mas na época O CQC Tava lá Devia acabar Esse problema É uma merda Aí você parou De assistir O que aconteceu Acabou Anunciante não veio mais Não deu a porra Da audiência Por que o nome do CQC É uma bosta De Bop O Maurício O vídeo de whatsapp Do encrenca Da mais Essa merda É uma merda Não fala Contra a audiência A gente tava recebendo Mexando de chinelo Era isso Que a gente tava Uma bosta Porque você parou De assistir Seu filho da puta Por que você parou De assistir Agora a porra Do Brasil Tá uma bosta A gente não consegue Mais fazer matéria Política Porra velho Acabou o programa Acabou Eu não tô nem na Globo Tô nem no lugar O chat da Palmirinha Tá dando mais Do que a porra Do CQC Se a Palmirinha Hoje Pegar dois ovos Botar farinha E fazer um chat Ela nem tem facebook Ela vai criar um facebook Ela vai abrir essa merda Vai dar mais Do que o CQC dava Em 2015 Ninguém nem lembra Calma Maurício Ninguém nem sabe Eu sou o cara do webburi Nem do CQC Mas eu sou o cara Calma Maurício Vai tomar no cu você Você e a sua senhora Que tá vendo aí Eu tô puto O CQC acabou Porque eu também Falou essas merdas Aqui também E eu peço desculpa O CQC acabou Por falta de respeito A você E você e a gente Essa porra aí Lama de internet aí Ah, vem pra ju Pau no seu cu Gente Gente Acabou? Calma aí Atraso Esta é uma causa Também Porque o CQC acabou Até pra este vídeo Dois animaizinhos Mandaram vídeos atrasados Danilo Gentili E Ronald Rios E aí Taz E aí Meirelles Bom Eu acho que o CQC acabou Porque todo mundo gostava Do CQC Porque o CQC Tinha até como slogan Aquele negócio De a gente tá atrás A gente tá de olho A gente tá correndo atrás Dos políticos E aí Na maior crise política Do Brasil Na época que o povo Tava mais Com mais insatisfação Da classe política O CQC começou a fazer Vista grossa Pro governo Parou de afrontar Começou até Às vezes a puxar saco Ali Muitas vezes Se percebeu E eu acho que foi por isso Que o pessoal Ficou enchendo o saco E não quis mais assistir Minha opinião Porque o CQC acabou Ego Todo mundo achava Que a sua matéria Era mais importante Que a matéria De outro repórter Deixa eu ver Ah Direção Por favor A direção do CQC Tem uma coisa Meio de De paizão Assim Sabe De pai Aquele pai Abusivo Ausente Que sai pra comprar cigarro E nunca volta A direção do CQC É tão paizão Quanto o Nardone Foi um paizão É Mais o que Ah O fato de terem acabado Uma hora Com as esfirras De segunda-feira Ah O fato do programa Nunca ter se adaptado À internet Com certeza Foi fundamental Para o fim As matérias iam Pro site Do CQC Onde elas eram Visualizadas através De um player Do UOL Mas É Eu vou dizer que é isso Sabe o que a gente fez Marcelo Taz A gente tá vivendo Um momento político Me dá impressão Que a gente tá A gente fez todo um making of E na hora que o filme lançou Não tamo lá não Não tamo na fita Não tamo Então peço aí Ao pessoal aí Pessoal mais preparado De todos Pra voltar ao CQC E quando eu digo Pessoal mais preparado de todos Eu peço pra você O Whindersson Por favor É Pega Sei lá Cem mil reais Que você deve ter de um show Junta a nós Vamos voltar aí Então todo mundo Manda agora pro Whindersson Hashtag Volta CQC Vai todo mundo agora Na porra da hashtag Na hashtag do perfil do Whindersson Escreve Volta CQC Ele não vai entender um caralho Mas ele é o único cara Que pode bancar A volta do CQC Porque a Band não tem as figuras O Whindersson O Whindersson tá maior que a Band O Maurício Eu só quero lembrar uma coisa Você Antes que a gente encerre Você é contratado da Band Ou era né Ou era né Eu tô na bosta Lembrando dia 30 de julho Espaço das Américas Não sabe Pô Vamos ver Peraí Dia 30 de julho Sim Julho Sim Né Sim Este animal Completa 10 anos de stand up Sim E vai fazer um showzaço No espaço das Américas Pra quantas pessoas lá São 3 mil lugares 3 mil lugares É Pessoal É hora de ir embora Maurício É hora de ir embora Cara Olha A gente tá com dados aqui Marcelo A gente teve aqui Mais de 100 mil pessoas Cacete Mais de 100 mil pessoas Passaram por essa live Sabe o que quer dizer isso? Que se a gente fizesse essa live Na época do CQC A gente ainda estava ouvindo Santander já ligou Maurício Cara Obrigado Valeu Obrigado por esse momento Valeu Enfim Band Era tudo piada Piada Inclusive roteirizada A gente falou mal da Band Nada Sabendo que vocês Inclusive sabiam Inclusive Band Tá escrito aqui ó Eu comeria ela e o bebê Tá escrito aqui Um roteiro Não foi uma coisa de proibir